E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o Eric Schmidt, executivo da Google, fez uma declaração um pouco polêmica, mas eu achei muito interessante. Ele disse que a internet vai desaparecer. Mas calma, não vai surgir uma nova mídia que vai tomar conta da internet, por exemplo, vai fazer a internet desaparecer. O que ele quis dizer é que a internet que a gente conhece hoje vai simplesmente desaparecer. Ou seja, você pegar um computador, abrir um navegador, digitar o endereço e daí acessar a web. Segundo ele, tudo vai estar conectado. Você vai entrar em um lugar e tudo vai interagir com você. Só vou ler uma parte do que ele disse. Ele disse o seguinte, existirão tantos endereços IP, tantos dispositivos, sensores, coisas que você estaria usando, com as quais estaria interagindo, que nem mesmo perceberíamos a web. Então, muito legal a declaração dele. E segundo ele, nos próximos anos é isso que vai acontecer. Tudo vai estar entreligado, você vai entrar em um lugar e tudo vai interagir com você. A web vai estar presente nos lugares que você vai estar. Ao contrário de hoje, como eu disse, você precisa de um computador, ir lá, digitar o endereço. Vai ser muito bacana. Claro, isso é uma previsão. Pode ser que demore mais tempo, pode ser que seja mais rápido. Enfim, muito legal mesmo a declaração aí do cara da Google. E o Bill Gates está apoiando um projeto que transforma cocô, vamos dizer assim, em água. Ele usa uma máquina que em 5 minutos faz isso. Inclusive, no começo do mês eu trouxe um vídeo mostrando para vocês. Vou deixar o link na descrição para quem não viu. E ele foi em um talk show do cara chamado Jimmy Fallon. E nessa entrevista o cara comentou sobre essa água e tal, essa máquina. E o Bill Gates desafiou o cara a tomar essa água feita de cocô, né? Entre aspas, né? Ele pega o cocô e transforma em água. Assistindo o vídeo que eu falei para vocês, vocês vão entender melhor. E o cara aceitou o desafio, porém ele falou que um dos copos estava com água normal, que você encontra na torneira mesmo, e a outra era uma água transformada, né? Que foi feita através da máquina. E o cara aceitou o desafio. E no final ele acabou dizendo que não, os dois copos não eram com a água feita na máquina, na extraída lá do cocô e tudo mais. E o vídeo é bem interessante. Para quem quiser ver esse vídeo completo também, o link vai estar na descrição. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também, e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. Tchau, 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 tchau